Teve algum jogador que você participou efetivamente de contratação e tal, que você se arrepende de ter levado para o Corinthians? Nenhum, eu participei da contratação do Boiadeiro, do Branco, do Sérgio Silva, Bernardo Erivelto, que ele teve em 95, pô, eles pegaram a bola do jogo para mim. Então assim, a gente foi muito transparente, puta, não tinha briga para renovar contratos, cara, assim, foi tudo, era muito transparente. Então a conversa não tinha malandragem, sabe? E você, você acertei com o Bernardo, eu era titular de 96, delegacia do Blue, o Bernardo foi lá para a gente acertar as coisas, ele saiu, ô, errei, porra, vocês estão me pagando menos, falei, como você errou, cara, faz a conta direito aí, porra, desculpa, tanto assim, era tudo muito transparente. E já aconteceu de algum jogador chegar e falar assim, pô, delegado, fiz um negócio errado aí, cara, pedir uma dica, alguma, não precisa citar o nome do jogador, Ô, pô, delegado, fez merda aí. Fiz merda aqui, me dá ajuda aí. A gente conversava muito, eu lembro que no Corinthians, se eu não falava de São Paulo, que tinha uma base de infraestrutura e tal, eu tomei conta da base, levei o Pupo Ximenez para lá, nós ganhamos a Copa São Paulo, depois de 25 anos que não ganhava. Em 95. Em 95. Contratei psicóloga, levava hábito para dar palestra, a gente fez um puta trabalho que hoje seria revolucionário, lá naquela época já, que a gente tinha muito diálogo, conversava, eu era polícia, então a gente já tinha algumas noções das coisas que podiam acontecer, então a gente já vacinava, protestei muito contra a federação, naquele jogo com o Palmeiras, o Farah não foi, nem o Ricardo Teixeira. Na final eles não foram, porque nós não, ameaçando entrar em campo na semifinal com a tética, eles queriam jogar o jogo para Ribeirão Preto, Ribeirão Preto está estruturando a tética, chega antes que nós, não vai, porque o Murumi estava com o anel de cima, com o problema. Isso de 94, ou aquela semifinal com o Galo, né? Com o Galo, e aí queriam levar, foi, não, jogaram no Murumbi, ganhamos de 1 a 0 com o outro. Eu lembro, tinha 9 mil pessoas no estádio, eu lembro disso aí, em semifinal. Nós perdemos 3 a 2 do Atlético, lá ganhamos de 1 a 0 o gol do Branco. Então assim, teve algumas coisas que aconteciam, os caras pediam, pô, orientação a gente dava, mas assim, sempre tudo muito light e tal, a gente... E de pegar jogador na mentira, porque a informação chegava, né? Poxa, aqui chegou tarde no treino. Eu peguei, teve uma história muito legal, assim, bastidor, mas enfim, vamos lá, quem está na chuva só vai para se molhar. Ah, mas já parou de jogar, o cara já está também, já deve estar contra a mulher. É assim, tudo é questão de clima, ambiente e confiança, né? Na final, no segundo jogo, Palmeiras, a gente estava na concentração, então nós mudamos a concentração, fomos lá para o hotel perto do Murumbi. O hotel perto do Murumbi, o jogo foi no Pacaembu, mas o hotel nós fomos lá para aquele Transamérica. Final do Brasileiro de 94. Desculpe, final do Brasileiro de 94. Então quando dá uns 10 e meia da noite, ligo o Viola, bravo, Paca, eu vou sair da concentração, minha mulher, e tinha um filho com uma mulher e tal, e ela falou que ia fugir com o menino, pô, na véspera do jogo, um negócio de louco. E ele ficou transtornado, que ia lá, que ia lá, que ia lá, eu falei, não vai, não vai, não vai, não vai, enfim. Aí deu uma baita confusão, a cabeça dele estava, ele estava fora do corpo. Eu falei o seguinte, eu vou deixar sair, porque procurou o Jair Pereira, ele não estava na concentração. Eu falei, vou deixar sair, só que eu vou mandar um táxi levar, e quando for 6 e meia da manhã, você vai estar aqui de volta. Mas é o seguinte, você ficar discutindo com ela a noite inteira, você vai sair, você não vai jogar amanhã. De outro meio, tem uma puta multa, só que assim, uma relação de confiança. Amanhã é final, segundo jogo, nós vamos ganhar o jogo. Eu falei, não, eu só quero ver a minha filha para ficar sossegado. Eu falei, você vai ficar discutindo com a mulher a noite inteira, você vai arrumar um puta problema, você não vai jogar, e vai cair na minha conta, porque eu sou de assumir as coisas, eu não sou de fugir. Não, pode ficar tranquilo. Botei num táxi, foi, quando foi 6 e meia da manhã, pá, no hotel. Beleza, aí tem o café da manhã, chega no café da manhã, aí o Jair Pereira vem para mim e fala assim, é, meu vice, temos um problema. Eu falei, qual que é o problema? Você entrava antes, não dormiu na concentração. É verdade. Então, isso é ruim, eu falei assim, é, mas ele foi autorizado pelo vice-presidente. Eu quero saber quem autorizou o treinador a não dormir na concentração. Puta, meu pai. Teve isso? Teve, ele não tava, eu chamei, liguei pra ele, eu falei, ó, tá acontecendo isso, eu vou liberar o cara, mas ele vai com o compromisso de voltar, descansar, tal. Puta, que pariu, mano. Ele quis me contar, eu falei, quem te autorizou a sair da concentração? Porque eu te procurei, você não tava. Você pegou ele e ligou no quarto dele e ele, pá, vazou. Ô, o Jair Pereira, velho, puta, dormiu fora da concentração antes do jogo, mano. Aí, pô, no show, fica frio que ele vai jogar. Jogou pra caramba, ela jogou pra caramba, tal. Pô, isso é demais, cara. Você pode. Que pariu, e a cara do Jair Pereira? Quando eles estavam indo, eu tava voltando, velho. E o que ele fez? Não, então tá bom, então? Futebol, eles iam me ensinar, mas... O que ele falou pra você? O que ele falou pra você hoje aí? Aí, passou uns dias e ele saiu, porque assim, Aí, começou aquela coisa, ó, São Paulo tá atrás de mim, se não aumentar meu salário, São Paulo tá com uma proposta, tal, não sei o quê. Eu falei, Jair, não dá pra aumentar. Nós não temos recurso, não dá pra aumentar. Aquele ano mesmo, Viola, que a renovação de contato, eu falei, Negão, você foi jogar na seleção, você tá... Não dá, você ficou um tempão fora. Você vai dar o exemplo, é muito de renovar, você tem um real de aumento. Não, beleza. Ele foi compreensivo, ganhava o teto e ficou. Porra, aí, o Jair começou com essa conversa, pra botar pressão na gente. Ele, você vai sair, se não der aumento, eu vou pro São Paulo. Falei, tá bom, fica à vontade. Liguei pro Mário, você larga, larga, vem o interante, vem e tal, não sei o quê, vem. Aí, quando a gente falou que ia contratar o Mário, eu falei, não, não, São Paulo não deu certo. Falei, sabe, eu já contatei outro. Você falou que ia embora, eu ia ficar descoberto aqui. Mas era assim, velho. Então, assim, é tudo transparente e confiança. E aí, vamos lá.